Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, pessoas! Estamos de volta! E essa é a sexta temporada do Pizza de Dados. Estão felizes? Estão felizes? Porque nós temos muitas novidades. E então, fiquem ligados. Nos próximos episódios, muitas coisas vão estar acontecendo, mas não vamos dar spoiler. Então, sem mais delongas, oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Fernanda Vanderlei. Oi, eu sou a Jéssica. Bom, a gente trouxe a Fernanda para falar um pouquinho com a gente sobre imagens médicas, mas antes, pausa para os recadinhos. E para começar a nossa sessão de recadinhos de hoje, o nosso parceiro Data Bootcamp está lançando uma nova turma do curso de Data Analytics. O curso tem o objetivo de explorar ao máximo o storytelling e análise de dados e servir como um pontapé inicial para quem quiser atuar como analista de dados. Serão sete aulas iniciando os dias 9 de março. Isso mesmo, 9 de março, logo, logo. Não é preciso nenhum conhecimento prévio na área de análise de dados e no final você vai ter um certificado de conclusão. Não perde essa oportunidade. O link para se inscrever no curso está na descrição do episódio. A gente está quase no final de fevereiro, mas dia 11 de fevereiro foi comemorado o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência. Essa data foi instituída em 2019 durante uma assembleia da ONU com o objetivo de ser um dia para pensarmos sobre o tema. Temos um episódio muito legal sobre divulgação científica com a participação da Carla Vieira, do canal E aí, Carla? Mila Laranjeiras e Vivi Mota, do canal Peixe e Babel. Se você ainda não escutou esse episódio, volta lá no episódio 34 depois que esse aqui terminar. Ah, e uma ótima notícia. As afritriãs do Peixe e Babel pediram para avisar que o canal do YouTube voltou das férias. Então aproveita para se inscrever no canal e conferir muitos conteúdos matos que estão por vir por aí. Mas uma coisa legal que vai acontecer agora em março é que o Open Data Day 2022 já tem data. Vai ser no dia 5. O Open Data Day, para quem não conhece, é um dia para debater e promover o uso de dados abertos por meio de eventos, workshops, fóruns online e hackathons. O intuito é incentivar governos, empresas e a sociedade civil a disponibilizarem e consumirem dados abertos em suas iniciativas. Caso não exista Open Data Day na sua cidade, a Open Knowledge Brasil desenvolveu um guia com dicas para a organização do evento. Vale relembrar que o link para o guia está aqui na descrição desse episódio também. Para os fãs de R, a gente recomenda que você dê uma olhada no Big Book of R, que é a maior coleção de livros em R que conta com 250 itens. Isso mesmo, 250. R, para quem não conhece, é uma linguagem de programação multiparadigma orientada a objetos, dinâmica e fracamente tipada, voltada para manipulação de dados, análise e visualização. Essa coleção de livros está em inglês, infelizmente, mas vale a pena conferir. E para quem gosta de projetos com dados, tem um projeto de código aberto chamado Base dos Dados, que organiza, trata e compatibiliza essas bases públicas com o objetivo de poupar o trabalho de quem consome dados públicos. A plataforma oferece informações estruturadas e atualizadas com mais de 900 bases de dados nacionais e internacionais, contendo metadados e fontes originais. Além disso, são disponibilizados pacotes para acesso ao Data Lake em Python e R. Então não tem por que não tentar, não é mesmo? Para finalizar nossos recadinhos de hoje, a gente recomenda o curso aberto, chamado SQL para análise de dados, que o canal Programação Dinâmica está promovendo no YouTube. O objetivo do curso é ensinar a extrair informações de bancos de dados usando SQL. E o primeiro vídeo já está no ar. E agora vamos voltar para o episódio. Ok! E agora a gente vai conversar com a Fernanda. Fernanda, se apresente para o nosso público, quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem todo mundo que está aí ouvindo a gente? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Como a Letícia já falou, eu sou Fernanda. Eu sou cientista de dados na NeuralMed, então trabalho com imagens médicas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Além de cientista de dados, né? Porque a gente não é só trabalho. Eu também adoro tocar tamborim, então eu gosto de bloco de carnaval. Estou triste que não vai ter carnaval, sentido, gente, no momento da Chile. E minha pizza favorita, eu falei com as meninas, foi um pouco polêmico. Foi difícil escolher. Mas eu amo pizza de quatro queijos, porque eu amo queijo, gente. Queijo é o que? Vida. Queijo é vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os queijos da pizza de quatro queijos que você gosta? Porque eu já fui em vários lugares e às vezes os queijos variam. Aqui no Rio, inclusive, de vez em quando, tem tipo assim, ó, catupiry. Tem várias coisas. Eu gosto de... Tem que ser ali, ó, um provolone, uma gorgonzola. Se estiver pagando caro um queijo de cabra, entendeu? Excelente. Gente, mas se queijo é vida, qualquer quatro queijos... Se forem bons queijos, qualquer quatro queijos funciona, né? Não, sem dúvida. Muito bem. Então, fala um pouquinho pra gente o que é imagens médicas. O que que a gente pensa? Porque quando eu penso em imagens médicas, eu penso em, sei lá, raio-x, alguma coisa assim. É isso? É isso mesmo. Mas não só raio-x. A gente tem, dentro das imagens médicas, a gente tem raio-x, a gente tem imagem de tomografia, a gente tem ressonância magnética, ultrassom, mamografia. Então, a gente tem aí uma grande gama de imagens médicas. Atualmente, eu trabalho com raio-x, tomografia e mamografia. São as que eu tô trabalhando agora. Cada uma tem a sua particularidade, né? Raio-x é a mais simples. Quase todo mundo já fez um raio-x na vida. Ou porque quebrou alguma coisa. Ou porque precisou fazer um raio-x do tórax. Mas tomografia é um montão de imagens de raio-x, tudo junto. E aí, a gente fica parecendo um pãozinho de forma. Um pacote de pão de forma. Com várias fatiazinhas. E aí, é isso que é uma tomografia. Mas que também é um raio-x. Só que aí você tem essa complexidade adicionada. De você ter uma série de imagens, né? Quase pra fazer um videozinho do corpo da gente. E mamografia também é feita do mesmo jeito. Só que a gente tem uma máquina que comprime o seio. E aí, faz uma imagem ali também de raio-x. E a particularidade da mamografia é que é uma imagem de resolução muito grande. Uma mamografia tem aí entre 4.500 pixels por 5.000 e tantos pixels. Então, é uma imagem muito grande. Pra detectar uma coisa muito pequenininha. Porque, normalmente, um nódulo ou uma calcificação. Ou seja, o que você tem é uma coisa bem pequenininha aí nessa vastidão de imagem. Então, é sobre isso que a gente tá falando aqui. Sobre esse tipo de imagem que é bem diferente, assim, de imagem de cachorro e gatinho, né? Faz muitos anos que eu não mejo com nenhuma imagem médica. Porque, graças a Deus, formei. Não preciso mais. Mas, eu acho que um pedaço importante em relação a isso, do processamento de imagens médicas, é justamente essa diferença, né? Porque quando a gente fala assim, ah, a gente faz processamento de imagens. É pra identificar formas, fronteiras e coisa e tal. Geralmente, a ideia que o pessoal vem é com aquela inteligência artificial que vai identificar, isso é um cachorro, isso é um gato. Isso é um passarinho ou isso é um papo. Esse tipo de coisa que, pro olho humano, é muito mais simples de identificar. Já as imagens médicas, não, né? E eu acho que as pessoas, assim, perdem um pouco nesse sentido. Porque quando a gente fala de processamento de imagens médicas, tomografia só tem, tipo, brancos e cinzas e pretos. A mesma coisa do raio-x, mamografia, qualquer outra imagem médica, né? E só isso traz suas complexidades. Que é uma coisa que eu sempre achei interessante e difícil de lidar, assim. Porque eu não conseguia enxergar as coisas que eu precisava enxergar. Na época, eu tava fazendo uma cadeira de processamento de imagens médicas. Que quando a gente trabalhava com a cadeira e teve imagens artificial, era muito mais fácil. Eu conseguia olhar pra imagem e falar, isso é um gato? Isso é um cachorro? Eu sei se a IA tá errando ou não, né? E aí, eu tava querendo entender. Tipo assim, talvez seja um pouco bom explicar pras pessoas que estão ouvindo, que tem essa particularidade, né? Da imagem, além da alta qualidade, né? Da imagem, digamos assim. Que acho que talvez as pessoas... Isso escape muito ao conceito das pessoas, né? Sim, total. Meus 18 anos de Grey's Anatomy não foram suficientes, entendeu? Pra lidar com esse tipo de coisa. Então, acaba que a gente tem na empresa médicos e aí a gente trabalha junto com eles. Então, agora, depois de muito tempo, algumas doenças eu consigo olhar um raio-x e saber. Mas, assim, não é qualquer uma. Tem umas mais fáceis. Por exemplo, no raio-x de tórax, consegue ver bem o coração. E aí, você depois de ver muitas imagens, você consegue saber o que é um coração normal, o que seria um tamanho normal pra um coração dentro da caixa torácica, e o que seria um tamanho anormal. Então, hoje em dia, eu consigo olhar e dizer ai, nossa, tem uma cardiomegalia aqui com alguma chance bem razoável. Mas outras patologias que são, às vezes, umas coisas muito pequenininhas. Por exemplo, pneu motora, que é um negócio que é uma bolsinha de ar ali. O pulmão da gente, não sei se a galera está familiarizada. Em volta do pulmão da gente, tem uma pelezinha assim. E não era pra, entre essa pelezinha e o pulmão, ter ar. De vez em quando, aparece ar. Seja porque você sofreu um trauma, então, um acidente de carro, você está com alguma bactéria, alguma patologia ali que acabou produzindo ar naquele espaço. Mas aí, aparece de um jeito muito diferentezinho no raio-x, porque uma coisa, a Jess falou bem, uma coisa interessante de imagem médica é que a gente está trabalhando com tons de cinza, né? Então, desde branco-branco até preto. E como é que esses tons de cinza aparecem na imagem? Aparecem porque a densidade de cada coisa dentro do seu corpo é diferente. Então, quando a imagem de raio-x passa, reage de um jeito diferente a densidade. Então, quando o raio-x passa pelo ar, fica preto. Praticamente preto, vai. Não vou dizer preto, porque eu nunca sei agora. Mas praticamente preto. Quando passa pelo osso, fica mais branco. Então, acaba que você percebe quais são as estruturas por causa disso, por causa dessa reação. E aí, quando você pega um pneumotórax, por exemplo, que é um negócio muito discretinho, às vezes você não consegue ver o olho não treinado, né? Não consegue saber, ah, aqui é um pneumotórax, ou pode ser só a sombra da sua escápula. Eu era a rainha de, tipo, olhar e falar, nossa, super pneumotórax aqui, e era a sombra da escápula, entendeu? Já passei muita vergonha nessa vida. Mas aí, acaba que com o tempo, né? E com a prática, com essas imagens, a gente acaba descobrindo jeitos novos de enxergar as coisas. Mas aí, por exemplo, quando eu estava no domínio do raio-x, aí a minha preocupação era só essa. Ah, saber se... Ah, o que é ar, o tamanho do coração, e tal, não sei o quê. Quando eu passei para trabalhar com tomografia, além de serem 50, 60 imagens numa tomografia de tórax, por exemplo, tinha uma outra coisa também. Quando o médico faz o exame, e ele vai olhar o exame, ele pode estar interessado em coisas diferentes. Então, pode ser que você esteja olhando uma patologia que seja no osso. Pode ser que esteja olhando uma patologia que seja no pulmão. E aí, você precisa fazer lá umas transformações matemáticas para realçar ou o osso ou o pulmão. Porque se você, por exemplo, está realçando o osso, quando você queria ver o pulmão, dentro do pulmão vai aparecer tudo preto e o osso vai aparecer muito branco. E aí, você não consegue ver o que está dentro do pulmão. Então, essas peculiaridades, né, de cada tipo de imagem, trazem os desafios interessantes. Porque acaba que você pensa assim, ah, imagem médica. É um negócio só, mas, na verdade, cada um tem lá sua peculiaridadezinha, sua dificuldade. Uma coisa que eu queria perguntar, então, a gente já encontrou aí pelo menos duas grandes dificuldades de se trabalhar com imagens médicas quando comparada com outro tipo de imagem, tipo gatos, cachorros, etc. Que é o fato de um, você não ter um canal de cor, então, você já tira, elimina, né, duas variáveis que você poderia, porque seria RGB, né? Então, você já elimina duas dessas, você só tem um tom, uma tonalidade, o fato de ser muito abstrato, né? Assim, as coisas podem variar, o corpo humano é uma coisa muito variável. Mas, quando, pelo menos, eu estava estudando a questão de trabalhar com imagens, quando você pega uma imagem de um gato, alguma coisa, você pode simplificar, cortar, fazer várias versões, para você poder treinar uma machine learning, né? Um aprendizado de máquina em cima dessas, não só da imagem principal, mas gerar uma série de imagens a partir da imagem inicial. O que eu imagino que também não dá para fazer com imagens médicas, né? E aí, como é que você resolve esse problema? Porque, é uma das grandes coisas, é a falta de dados, né? E aí, se você não tem a principal técnica utilizada para gerar mais dados, como é que você faz? Ah, então, dá sim, dá. A gente usa, a gente usa o augmentation, porque se não tivesse, entendeu? Não ia rolar. Não ia rolar. Então, você acaba, não é todo tipo de transformação que dá para fazer, mas dá para fazer cotações, dá para espelhar a imagem, dá, inclusive, para usar, acho que sei como é que é o nome agora, gente, mas dá para tirar, tipo, pedaços da imagem, partezinhas da imagem, dá para usar zoom. Então, dá sim para usar técnicas de augmentation, mudar o contraste. Então, dá para... Nossa, se não desse... Eu fiquei bizonha. Se não desse, estava bem ruim. E dá para usar transfer learning também, porque daria para pensar, por exemplo, um transfer learning em cima da imaginete, né? Que tem gato, cachorro, buriquito, flor, casa, mas não tem nada de imagem médica, dá para se pensar que não daria para usar, né? Mas o Gandhi Chan é que você consegue aplicar o tipo de conhecimento de redes pré-treinadas, Então, sei lá, curva, textura, retas, todo esse tipo de conhecimento você consegue aplicar na imagem médica. Então, dá sim para usar já transfer learning. Explica um pouquinho para o nosso público, porque às vezes nem todo mundo está familiarizado, como é que é essa questão de você usar uma rede pré-treinada com gatos e cachorros para trabalhar com imagens médicas? Bom, vou contar um pouquinho o que é uma rede pré-treinada também, não sei se está todo mundo familiarizado. A gente tem arquiteturas que já foram pré-treinadas, já foram bem estabelecidas, e esse imaginete é um grande banco de dados de imagens ditas, imagens naturais. E aí, o que acontece é que você faz um treinamento nessa rede, então, todo o processo lá de ajuste de peso e tal, você faz um treinamento com essa rede, um treinamento longo. Então, essas redes pré-treinadas já estão lá disponíveis para você, seja no Quero, seja no PyTorch, elas já estão lá, já estão lá prontinhas. E aí, a rede que está lá já pré-treinada, ela é composta por duas partes. Uma parte, que é a parte que extrai características de imagens, e aí é essa parte que a gente está interessada, que o que a gente quer? A gente quer saber do que é composta uma imagem, seja uma imagem de gato, cachorro ou periquito, seja uma imagem médica. Do que essas imagens são compostas? E tem a parte de baixo da rede, que é a parte que classifica, de fato, a essa imagem aqui, é um gato. Essa parte de baixo da rede, a gente descarta, pega só a parte que aprendeu quais são as características de imagens, e aí a gente adiciona uma nova etapa, e aí, sim, com base nessas características que a rede pré-treinada já aprendeu, a gente passa as imagens médicas e a gente vai classificando as imagens médicas. Então, a gente faz um retreinamento em cima dessa rede pré-treinada. E é por isso que dá certo, porque eu tentei lá nos primórdios, quando eu era uma novata, tentando fazer esse tipo de coisa, eu falei, não, não vou usar a rede pré-treinada, não. Eu vou montar minha própria arquitetura, porque eu sou sinistra. Sou sinistra, vou aqui pegar umas convoluções, vou colocar uma junto com a outra, vou pegar uns negócios, vou treinar muito, e deu muito errado. Então, assim... E nunca, né? É, é isso, gente. Faz parte do aprendizado a gente passar por esse tipo de coisa. Então, é assim que a gente usa a Transfer Learning. Maravilha. Então, já que a gente já tocou nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre como que você foi parar na Neural Med e trabalhando com imagens médicas. Conta um pouquinho pra gente como foi essa história. E vou contar, vou tentar resumir aqui, né, o trajeto. Durante a graduação, antes de eu chegar na cadeira de inteligência artificial, eu não estava... Eu gostava, mas não estava, tipo assim, muito realizada com computação, confesso. Achava legal e tal, sempre tive muita familiaridade com computador, é uma coisa que vem desde a infância, mas eu não estava, assim, apaixonada. Aí, eu fiz a matéria de IA e eu fiquei doida. Falei, meu Deus, isso é fantástico, genial e tal. E aí, o meu orientador da época, que foi meu orientador de graduação e de mestrada, ele tinha um projeto que era também dentro da área biomédica, mas era com bactérias. Resumidamente, a gente e as bactérias também têm um mecanismo de regulação de produção de proteína. Então, por exemplo, não só de proteína, de outras coisas no corpo também. Então, se o nosso corpo não está com necessidade de produzir, por exemplo, lactase, porque a gente não consumiu nenhuma lactose, então, tem lá um mecanismo que vai regular e vai dizer não precisa produzir lactase agora. Aí, de repente, você comeu lá uma pizza de quatro queijos. Aí, seu corpo assim, opa, preciso de lactase para digerir isso aqui. Então, começa um mecanismo para regular a sua produção de lactase no corpo. Conforme a lactose vai sendo digerida, vai diminuindo a produção até parar a produção. E aí, eu fazia isso, só que versão bactéria. E aí, depois, quando eu fui para o mestrado, eu fui fazer uma disciplina na genética, porque eu sempre achei isso fantástico, gente. Sempre adorei esse negócio. Quando eu fui fazer computação, eu fiquei na dúvida entre computação e biologia. E aí, eu fiz essa disciplina, super adorei. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu falei, poxa, já estou há muitos anos no FRJ, eu preciso de novos áreas. Aí, fiz a cara de pau, uma cara de pau que não é minha normalmente, mas mandei e-mail para o autor do livro de redes neurais que eu tinha usado na graduação. E falei, você topa me orientar? Eu trabalho com isso assim, isso assim e tal. Você topa me orientar no doutorado? Ele falou, olha, estou em período sabático, mas venha aqui até BH conhecer o laboratório para a gente. conversar e tal, não sei o que é. E ele topou me orientar. Não é o tipo de coisa que eu faço todo dia, gente. Até hoje, quando eu conto essa história, eu penso assim, não sei o que aconteceu. Gente maravilhosa! Quem não chora, não mama. Eu acho que fez muito certo. Tá certo? Graças a Deus, você foi iluminada nesse momento para fazer isso. Cara, que sensacional! É bem isso, fiz bem a louca. E aí, ele tinha, ele falou, olha, a minha ideia inicial era fazer o doutorado na bioinformática, que só o FMG e a USP tinham programa na época. E ele falou, não estou mais orientando lá na bioinformática, mas eu tenho um projeto para detectar eficácia de quimioterapia em pacientes com câncer de mama. E eu falei, incrível, só vamos. E aí, foi aí que eu comecei a caminhar mais na direção da medicina, na verdade. Então, a ideia desse projeto era, eu tinha dados genômicos de microarrays, não era imagem ainda, ainda eram dados tabulares, mas eu tinha dados genômicos e aí eu sabia se as pacientes tinham ou não respondido à quimioterapia que elas faziam antes da cirurgia, que eles chamam de quimioterapia neoadjuvante. E aí, foi super legal o projeto, eu adorei, mas eu tive um... Tipo, o projeto foi super legal, o resultado foi super legal, mas era dentro da área acadêmica e aí tem um gap, um entrave entre a área acadêmica e as companhias, infelizmente. Então, o projeto era muito legal, mas ficou ali dentro da comunidade acadêmica, dentro dos papers e tal. E aí eu falei, poxa, eu queria conseguir fazer mais eu queria conseguir que meus trabalhos vissem a luz do dia. Então, eu tive uma mini crise, fiquei, meu Deus, e agora? Ai, preciso ir para a empresa? Nunca tinha estagiado. Meu planejamento era seguir a carreira acadêmica, era ser professora da universidade. E aí eu fiquei, meu Deus, socorro, o que eu vou fazer agora? Aí eu terminei o doutorado também um pouco estressada, tirei um tempinho aí para descansar e um amigo falou comigo, falou, você, o que você está fazendo? E tal, estou me procurando alguém com o seu perfil que entenda de computação, de IAC, que saiba isso, mas que também tenha um background de biologia e de medicina. E aí eu topei e aí foi meu primeiro emprego em empresa, que também era trabalhando com genômica, então eu trabalhava com variantes genômicas. E aí, depois desse, eu fui para a NeuralMed e eu nunca tinha trabalhado com imagem na vida, gente. Nunca tinha trabalhado com imagem. E aí, só que aí, dentro da minha cabeça, eu pensei, bom, pode ser que seja um dado diferente, é um dado diferente, mas no final das contas é tudo dado. Então assim, eu preciso aprender o quê? O que vem antes. Então, como que eu vou processar uma imagem, que tipo de informação eu tô buscando, mas aí, depois que eu passar essa barreirinha aqui, aí a gente volta ali pra dentro dos trilhos, né? Então, foi assim que eu fui parar, já são quase quatro anos, vão fazer quatro anos esse ano, que eu tô na NeuralMed e já passei por trabalhar com raio-x, com tomografia, com raio-x de músculo esquelético, que é diferente de tórax, então já passei por várias coisas e eu consegui alcançar o que eu queria, porque o grande tchan pra mim de trabalhar com saúde é conseguir melhorar a vida das pessoas e aí o dia que eu tive a oportunidade de ir lá colocar meu modelo de IA, tinha virado um produto num hospital do estado de São Paulo e tipo, ver as enfermeiras lá usando, os médicos usando e funcionando bonitinho foi tipo assim, ó, sabe? Completamente incrível porque foi tipo, tá, era isso aqui que eu queria, era onde eu queria estar, sabe? Foi assim que eu vim parar nesse mundo. Deixa eu aproveitar pra poder surtar um pouquinho só, porque eu tenho uma história parecida, né? Quando eu comecei a trabalhar com dados, eram dados genômicos e expressão gênica, aquela coisa toda. Pra mim, aquilo ali era o máximo. Que eu tinha tido a cadeira de processamento de imagens médicas que eu achava terrivelmente complexo. Assim, era uma, era exatamente aquilo que eu falei, eu olhava pra imagem de gato, eu sabia que era uma imagem de gato, então eu sabia, entendeu? Fazer detecção de borda, sabia fazer aplicação de filtro, as transformadas, as máscaras de mil e uma. Quando eu olhava essas coisas pro negócio que era tudo branco, cinza e preto, eu falava assim, não tem como, não vai dar. Esse negócio aqui não é pra mim. Mas acho interessantíssimo. Nossa, mandei muito bem, inclusive, na cadeira de processamento de imagens médicas, apesar de não ser pra mim, entendeu? Mas é aquela coisa, por quê? Porque as técnicas, apesar de serem diferentes, né, ou parecidas, ou ter seus próprios detalhes, elas são parecidas, só são os detalhes que você precisa, né? E aí, eu sempre ficava naquela, né, a gente pudesse muito mais trabalhar com isso, porque eu acho que dentro da aplicação da cinesa e computação pra área da saúde, que toda a minha faculdade era sobre isso, diga-se de passagem, eu acho que essa é a mais próxima que a gente tem de impacto real, né, pro paciente, porque por mais que a gente não queira lidar com o paciente, a gente não quer ser médico, a gente não quer fazer exame das pessoas, a gente quer impactar a vida de alguém positivamente. E aí, eu sempre ficava pensando, nossa, mas como que coleta os dados? Porque genética era fácil, pegava a célula, botava lá nas paradinhas de quebrar as células, multiplicava os genes e os negócios lá de expressão, as máquinas liam e tava pronto. Mas como é que você pega, por exemplo, porque quando eu lembro de raio-x, a primeira coisa que me deu na cabeça é que eu fiz muito raio-x na minha vida pra acompanhar crescimento, eram as placas de raio-x. Hoje em dia, esse negócio é tudo digital e eu fico pensando assim, como? Como que faz? Como que você coleta o dado, né, da imagem médica e transforma aquilo nas imagens que você vai fazer processamento, que você vai aplicar as técnicas e depois passa por todo o pipeline de chegar a uma conclusão, de fazer, ajudar no laudo, ajudar o médico a identificar uma certa estrutura esquisita dentro do corpo e coisa e tal. Como que, aí no caso, como que é essa pipeline, da captura da imagem, de coletar o dado em si e aí eu tenho ainda perguntas sobre, tipo, ah, a gente precisa ter cuidado porque nem todo mundo pode ver esse dado que é dado médico e tal, mas vamos primeiro pela parte da pipeline da coleta do dado. Como que funciona? Não, você tem toda a razão, é bem mais complicado de obter o dado. A gente tem a felicidade de estar dentro, tipo, a empresa nasceu meio que de uma spin-off de uma empresa de radiologia, então, já tem um facilitador aí. E você falou que hoje em dia boa parte dos raios-x são digitais, mas a gente tem pouca imagem que faz o raios-x digital no Brasil. De alguma forma, eles escaneiam, na verdade. Eu nem sei, eu nem sei direito como que ele faz, não deve ser um scanner, não é o scanner lá da impressora, na verdade. Mas a imagem, ela é transformada num Daikon, que o Daikon é um protocolo. Ele é tanto um protocolo de transferência de imagem quanto um padrão, entre muitas aspas, tá? Porque eu nunca vi um padrão mais despadronizado do que um Daikon. Ele é um padrão onde você guarda informações da imagem e a imagem em si. Então, a primeira coisa que a gente consegue são os Daikons. E aí, seja Daikon. O Daikon serve pra tudo quanto é tipo de imagem. Então, tem Daikon de raio-x, tem Daikon de mamografia, tem Daikon de CT, todos lá guardadinhos. Então, a primeira coisa que a gente consegue são os Daikons. Seja com o hospital parceiro, tem alguns datasets que são públicos e comercialmente usáveis de imagem médica. Então, primeiro tem essa parte de obter as imagens Daikon. Às vezes, essas imagens Daikon têm laudo. Não é sempre, mas às vezes tem. Então, tem esse outro momento de ter que casar os laudos, o que está escrito no laudo e às vezes o laudo é um PDF, às vezes é uma coisa digitalizada, mas às vezes é um PDF. Você tem que ir lá fazer o ACR no PDF pra pegar as informações. Tem isso também. Então, aí você tem que fazer o casamento desse laudo com essa imagem. E aí, depois que você fez isso, a imagem Daikon ela tem que ser transformada. Então, dentro do Daikon tem lá o array de pixels daquela imagem. Se for um raio-x é uma coisa mais simples, você só faz uma transformação pra inteiro de 8B. Se for uma tomografia, você precisa fazer o que eu falei de realçar a estrutura que você quer estudar, que você quer ver. Além disso, você ainda tem, por exemplo, uma imagem de raio-x, normalmente de tórax, sem um pouco de abdômen. Só que você não quer ver nenhuma patologia que tá no abdômen, você quer ver só o que tá em cima. Então, tem essa parte também de pré-processar e pegar só o pedaço da imagem que te interessa. Porque, pra, tipo, facilitar seu modelo. Afinal, você não quer dar informação que não interessa pro seu modelo, você quer facilitar a vida dele, né? Já é difícil pro bichinho, você ainda, né, se ainda for dificultar, não é bom. Como você faz, então, pra padronizar as imagens? Porque dependendo de como o raio-x é feito, você vai ter mais ou menos tórax, por exemplo. E aí, o corte vai gerar uma imagem maior ou menor. E aí, você tá tudo despadronizado. Como é que você lida com isso? A primeira coisa que a gente faz, tem uma máscara que detecta o pulmão na imagem. Então, a gente corta em volta desse pulmão. Não é, tipo, eu nessa imagem vou cortar aqui, na outra imagem eu vou cortar ali. E o tamanho da estrutura, proporcionalmente, porque daí você faz um resize na imagem, você mexe no tamanho pra elas ficarem do mesmo tamanho. Mas, por exemplo, pra detectar a coisa do coração que eu falei, o tamanho do coração ele é proporcional ao tamanho da imagem. Então, mesmo que a imagem esteja um pouco mais esticada ou menos esticada, não é um problema porque você tá olhando o coração daquela imagem com aquela imagem e não o coração daquela imagem com as outras imagens. E aí, no caso da tomografia, você faz esse janelamento aí diferenciado. Também tira as partes não importam porque normalmente uma tomografia de tórax também sempre tem um pouquinho mais pra cima, então, tipo, mais pra perto do ombro e um pouquinho mais pra baixo, mais pra perto da linha da cintura ali. Então, a gente também tem máscara pra tirar as imagens que não são de pulmão e aí faz algumas técnicas pra, por exemplo, ficar com o número padronizado das fatias do ponto de forma lá, porque também não dá pra você passar pelo modelo. Ah, não, essa série aqui tem 20 e essa tem 5. Não dá, então, ou você replica as fatias ou você tenta fazer uma interpolação entre uma fatia e outra. Daí são várias técnicas diferentes, né, do que dá pra fazer com a imagem. Aí, depois de todo esse pré-processamento aí, essa coisa, é que você parte pra treinar o modelo em si. E aí é uma coisa que, normalmente, acho que quando as pessoas vêm de fora, né, o trabalho de um cientista de dados, de quem tá fazendo a modelagem, é que parece que a parte do trabalho é só a parte de fazer o modelo, mas a parte de fazer o modelo é a parte mais rápida. A parte mais difícil é entender o tipo de imagem que você tá tratando, saber o que que você tem que fazer naquela imagem, fazer de fato e aí depois fazer esse treinamento. E, no caso de imagem médica, ainda tem essa etapa extra de ter que juntar com o laudo. Ou não, tem imagem que, obviamente, já vem quando você pega banco de dados público, a imagem já tá lá bonitinha, tipo assim, ó, o Daikon 1 é uma cardiomegalia. Pronto, o Daikon 2 é um pneumotórico. Então, assim, você não precisa de laudo, você já tem o rótulo daquela imagem, mas, assim, ó, isso não é a vida real. Nada é a vida real, como é bonitinho, no dataset de... Nada é competição do Kegel. Nada. E é aquela que a gente sempre fala, né, tem que gostar do pré-processamento, que é a parte mais importante, senão não funciona. Uma coisa que eu ia perguntar, a Jéssica comentou um pouquinho sobre a sensibilidade, né, a gente tá falando de dados super sensíveis, e você falou um pouquinho que tem hospitais parceiros e tal, como a GDPR e a Lei de Proteção de Dados Brasileiras, ela, de alguma forma, afetou a aquisição de dados novos? Existe alguma... Por exemplo, você como uma pessoa aleatória que vai lá tirar um raio-x, pode colocar o seu dado público pra pesquisa? Tem alguma coisa nesse sentido? O dado não fica público, né, mas a primeira coisa que acontece é, o Daikon que chega, pra mim, do meu lado, já tá anonimizado. Então, eu falei, o Daikon tem várias informações, então tem lá a tag de... Tem uma tag pro nome do paciente, tem uma tag pra idade do paciente, tem tag com um monte de coisa. Essas tags já vêm, tipo, sem nada ou com uma hash qualquer, porque eu não posso ver, mas quando o produto devolve a resposta, o médico tem que conseguir ver de quem que é aquele negócio. Então, você precisa desfazer a anonimização que você fez. Então, mas isso aí é o povo de dev que faz, entendeu? Já, o dado já chega anonimizado pra mim e eu devolvo o dado com a resposta e aí, do lado de lá, ele é desanonimizado, digamos assim. Então, isso não é uma preocupação. Mas, eu não sei se vocês... Letícia não tá aqui, mas quem tá aqui, por exemplo, dia desse, eu fui no laboratório fazer um exame e aí, o DASA, por exemplo, dá um formulário pra você perguntando se você autoriza que aquela sua imagem, que aquele seu exame seja usado em pesquisa. E aí, você consente ou não. Se... E aí, nem falando do DASA, né? Falando de uma maneira geral. Se outros lugares não pedem autorização, eu não sei, deveriam, né? Porque a gente tá falando de dados muito sensíveis. Inclusive, uma das preocupações éticas com isso é que, por exemplo, se você tem da pessoa, ah, você tem exames de sangue, você tem exames de imagem, você tem histórico clínico da pessoa, você consegue, por exemplo, se ela vende pra pessoa errada e você consegue dizer, não, não vou aprovar o crédito dessa pessoa porque ela tem uma chance X de morrer daqui a 10 anos, não vai me pagar. Então, esse tipo de coisa é muito sensível. Ah, não vou contratar fulano porque eu tô vendo aqui que o histórico médico do fulano é terrível. Então, eu acho que tem que sim haver muita discussão a esse respeito, não só dessa parte da anonimização, porque quando o dado volta, ele não tá mais anonimizado. O hospital tem o dado bruto na mão. Então, é uma discussão que eu acho que tem que ser travada, sim, e que é uma discussão um pouco complicada porque ao mesmo tempo que você quer ter mais dados mais rápido pra melhorar o seu produto, o seu modelo, você também tem que ter esse tipo de preocupação, né? Então, é uma discussão que do ponto de vista médico, fora da empresa mesmo, né? Falando agora de um ponto de vista mais geral, eu não vejo acontecer muito, sabe? Eu não vejo discussão pública sobre isso. E olha que eu tô numa bolha de tecnologia. Eu não vejo, eu vejo mais a bolha discutindo sobre dados biométricos, mais coisas assim do que esse tipo de dado médico mesmo. É, os últimos exames que eu andei fazendo por aí, check-up da vida, nenhum deles me perguntou se eu queria compartilhar esses dados com alguém ou pra pesquisa ou pro que fosse. Só foi feito. E isso fica nos sistemas lá e paciência. O que é que estão fazendo com isso? Sei lá. Bom, mas o bom é que pela Lei Geral de Proteção de Dados, teoricamente, esse dado não pode ser compartilhado sem o seu consentimento, né? Então, pelo menos, o Brasil hoje tem uma proteção. Se ela é feita ou não, aí é outra história. Mas, teoricamente, uma vez que você não consentiu, o dado, teoricamente, não poderia ser usado pra pesquisa, dado que você não tem o consentimento da pessoa que é dona, né, desse dado, porque o dado é sobre o meu corpo, né? E outra coisa, né? Quando eu tava pensando assim, né, na parte de proteção, é também em relação ao próprio hospital, né? Então, nem sempre você vai querer que qualquer pessoa no hospital tenha acesso ao seu histórico de saúde, seu histórico de consultas, os procedimentos que você fez ou deixou de fazer, porém, motivos. E aí, cabe cada um saber seus motivos. Mas, no caso, uma dúvida que eu tinha é como funciona? Se você recebe a imagem do médico, tem que ter um protocolo de proteção entre você receber a imagem do hospital pra poder fazer as análises, pra poder dar o resultado, e devolver essa imagem, né? Esse pedaço também é criado pela parte do pessoal de desenvolvimento que implementa os protocolos tradicionais que o pessoal já usa na área de saúde? Bom, no caso da gente, quando eu falei do pessoal de desenvolvimento, é o pessoal de desenvolvimento da gente. A gente que coloca o anonimizador que fica lá do lado do cliente e aí a imagem já chega completamente anonimizada, né? E aí depois é devolvida pra eles, principalmente já, ele já com os dados todos do paciente. O que eu não sei te dizer é, por exemplo, lá eu fiz um exame e aí, teoricamente, o médico daquela unidade de saúde, ele consegue ver o meu exame. Teoricamente, a visão do sistema do médico é uma visão diferente, sei lá, da equipe de enfermagem. Não é a mesma visão ali do sistema, o tipo de privilégio que cada um tem é diferente. Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que, na verdade, fica logado lá no login de um médico qualquer e todo mundo usa aquela mesma máquina. Se eu tivesse que chutar, eu diria que é isso que se passa. Por quê? Porque às vezes, por vários motivos, às vezes, tipo, não tem tempo de você estar correndo numa emergência. Você não tem tempo de, tipo, desloga do outro médico logo o seu, não sei o que. Eu acho um pouco inviável esse tipo de coisa. O que talvez fosse possível fazer era, ok, tá aberto aqui, mas todo mundo tem que ser responsabilizado. Toda equipe médica tem que assinar um NDA, entendeu? Pra manter o sigilo daqueles dados. Coisa que a gente vê que não acontece. Eu ontem, ontem mesmo, eu tava vendo, não lembro se foi no meu Twitter ou se foi no meu Instagram, mas uma médica tinha postado a foto de uma tela de uma paciente que tinha chegado e aí ela postou assim nos stories dela, ah, pô, chegou aqui a mulher infartando, não sei o que, com edema pulmonar, tava bem na minha hora de dormir, não sei o que, não sei o que lá e eu tive que atender. E aí no stories seguinte ela falando, no final das contas a mulher morreu e eu não dormi. E ela não teve nem a defência de, tipo, apagar assim qual era o nome da paciente, então no stories original da pessoa tava lá os dados da pessoa para qualquer um ver. Além do fato, né, desse serrazinho tá reclamando que não dormiu porque teve que atender uma paciente e aí eu não entendo como esse tipo de pessoa escolhe a medicina porque pra mim medicina é uma coisa de pessoa altruísta. Não é tipo assim, ah, você é médico, você é rico. É tipo assim, você tem que entender que a sua vida meio que é aquilo ali. E aí se a gente tem esse tipo de caso, eu não sei nem se tipo, ah, ok, assinou um NDA aqui, tá, mas o NDA vai fazer a pessoa o quê? Ser demitida porque ela postou um negócio. mas assim, se isso vai impedir as pessoas de continuarem fazendo mau uso dos dados, não sei, teoricamente a LGPD ela ajuda nesse tipo de caso, né? Você pedir pro laboratório, pro hospital que seja seus dados de volta, você pedir pra eles apagarem, mas aí também, poxa, eu pedi pra pagar meu dado. Mas não seria interessante ter um histórico, ter um histórico médico pra próxima vez que eu for lá, ter uma comparação do exame que eu já fiz. Então, são várias discussões filosóficas e é um negócio interessante porque a gente às vezes discute mais do ponto de vista de pessoas de computação sem participação de outros de outros pedaços da sociedade, né? Sem sociólogos, outras pessoas pensantes, entre muitas aspas, né? Pessoas que têm background diferente e têm pensamentos diferentes. A gente acaba tratando mais como, tipo assim, ah, a gente tá falando aqui advogado e pessoas de computação e pronto, sabe? Quando deveria ter uma discussão mais ampla. A sociedade inteira deveria saber que não é obrigada fornecer dado e se fornecer o que ela pode fazer com dado, mas se você perguntar pra pessoas próximas a vocês, as pessoas não sabem disso, sabe? Não sabem que ah, eu não sou obrigada a dar minha linha digital na farmácia. E é uma discussão difícil, né? Acho que eu comentei até que esses dias eu fui, eu tava no Brasil aí fui na farmácia e aí o desconto pra dar o CPF é uma coisa, tipo, absurda. E aí a minha mãe falou, mas qual que é o problema? E aí eu tentando explicar que aqui, ela falou, mas qual que é a diferença entre isso e um sistema de pontos? Certo? Em que eu tenho pontos e faço desconto. É uma discussão que esse tipo de conhecimento, né? De fazer com que as pessoas entendam a questão dos dados. Qual que é o problema de você ter uma rede social gerenciando, liberando fake news e esse tipo de coisa, né? Que é só uma uma das muitas camadas dos problemas de dado público do seu dado tá, né? Circulando por aí sabe-se lá Deus como a maioria das pessoas não vai entender as consequências as possíveis más consequências desse tópico. Tem uma pergunta que me ocorreu. Na verdade é uma confirmação, né? No caso, quando você tava falando da pipeline você falou que tem toda a parte de preprocessamento de captura dos dados e ajuste das imagens até chegar na parte de modelo. Você faz tudo isso ou você faz um pedaço? Como é que funciona no seu dia a dia, né? Porque eu imagino que possa ter, por exemplo, uma pessoa que faz o preprocessamento e outra pessoa que cuida da modelagem específica pra isso dependendo algumas empresas fazem essa divisão entre o pessoal que faz a parte de preparação dos dados e o pessoal que faz a parte de modelagem. Como é que funciona isso pra por causa pra equipe que você trabalha? Hoje em dia todos fazemos tudo. Todo mundo do dado faz tudo. O que eu até acho uma boa coisa porque eu acho que assim me ajuda muito quando eu chego na etapa do modelo eu conhecer muito bem o dado que eu trabalhei. Obviamente hoje em dia tipo a gente não vai lá e pega chegou um dado novo aí você mesma pega lá e faz na mãozinha mas assim você já fez antes pra outras imagens e assim quando eu cheguei na NeuralMed por exemplo a única cientista de dados era eu a startup tava começando né então tipo tinha eu de cientista de dados e um amigo dev e os founders e era isso entendeu a empresa éramos quatro pessoas hoje em dia somos vinte e tantos então assim já estamos crescendo então eu acho que não tem essa necessidade dessa super separação ainda a gente pra alguns tipos de imagens a gente já criou assim meio que uns protocolos digamos assim então a parte de data lake que faz a transformação dos dados o pessoal de engenharia de dados que faz mas a parte da transformação a gente já criou antes disso então já foi criado antes na mão esse pedaço e aí depois a modelagem a gente faz e aí a parte do deploy pra virar o produto em si mesmo aí uma parceria entre o pessoal de dev e os cientistas de dados mas aí a gente entrando mais na parte da criação do modelo e tal e toda a parte de comunicação fila toda essa outra parte o pessoal de dev que faz mas a gente também consegue da manutenção a gente também entende ali do código que está rolando então acaba que é isso aí é tudo em um inclusive eu enxergo esses papéis muito separadinhos né de dados que a gente escuta falar por aí mas reais em empresas muito 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 grandes por exemplo sei lá o google da vida tem todos os dados do universo à disposição não dá pra mesma pessoa fazer obtenção extração transformação dos dados e criar modelo porque assim não tem tempo no universo pra isso mas quando você está tratando de um domínio menor né de uma empresa menor eu acho que super acontece deve acontecer em vários outros lugares tipo da pessoa cientista de dados na verdade ter um pouquinho de todos os papéis e aí eu queria te perguntar assim se alguém alguém que está te ouvindo aqui né gostaria de estudar mais sobre essa área ou até mesmo alguém que está escutando que não é da área de tecnologia mas gostaria de entrar nessa discussão tem algum canal tem alguma coisa que está acontecendo que elas podem se envolver ou a gente tem que começar é do ponto de vista de segurança ou do ponto de vista quero trabalhar com quero trabalhar com isso aí ambos do ponto de vista do quero trabalhar com isso aí tem um curso mas aí é para pessoas que já já estão já são da computação então vamos lá você não é da computação leigo total primeira coisa que eu diria para você aprender é uma linguagem de programação e daí eu te diria para aprender Python porque é o que é mais usado em ciência de dados tem várias bibliotecas e tal então assim Python primeira coisa o curso do Guanabara para quem está começando é incrível super bem explicadinho só procurar lá Guanabara curso Python que vocês vão encontrar no Google aí aprendeu Python beleza aí eu gosto muito dos cursos do Coursera e o Coursera tem um curso lá que você pode fazer como ouvinte não precisa pagar você pode fazer como ouvinte eles têm um curso de imagens médicas de IA para a saúde é tipo uma especialização e aí tem imagem médica mas não tem só imagem médica quando a gente fala de IA na saúde a gente também pode trabalhar por exemplo com dados epidemiológicos você pode trabalhar com várias outras coisas então essa especialização é tipo super super legal super ampla e dá para você fazer o pedacinho que te interessar dentro dessa especialização eu sempre acho que participar de eventos de comunidade é sempre bom então sei lá vai na vai na Pai BR assiste TDC assiste Afropyton porque tipo daí você vai conhecendo gente porque conhecer gente é muito importante então você vai conhecendo as pessoas você vai vendo o que as pessoas estão fazendo mesmo que você não entenda ali direto ai nossa não entendi nada do que essa pessoa fez no trabalho mas de repente ela vai te dizer alguma coisa que você vai conseguir ali ó pescar um canal novo para você ir então acho que eu indicaria essas coisas pensando agora do ponto de vista de mais ética LGPD e tal eu gosto bastante das coisas que o Tarcísio escreve Nina da Hora então ah outro canal muito bom para aprender coisas também de Python programação dinâmica da Kiz e do Alisson incrível eu acho que eles já tiveram aqui já tiveram aqui maravilhosos então assim recursos não faltam se alguém precisar de uma ajuda tipo grita lá pode me gritar lá no Twitter me grita no LinkedIn que a gente tenta ajudar também só queria lembrar aos nossos ouvintes que a Kiz e o Alisson do Programação Dinâmica fizeram o episódio 39 com a gente chamado Pizza Dinâmica e a gente também tem um outro episódio 23 que a gente também fala sobre bioinformática com a Thaís então se você gostou desse episódio e não ouviu ainda esses outros dois episódios super recomendação gente sério Fernanda foi incrível adorei essa história sério eu vou levar para mim de mandar os e-mails para as pessoas que eu admiro nossa sério inspirador e como sempre a gente poderia ficar horas aqui conversando e te enchendo de perguntas sobre o tema mas infelizmente a gente tem que encerrar em algum momento então muito 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 obrigada por ter aceitado nosso convite imagina obrigada vocês pelo convite foi um super prazer e é recíproco eu também ficaria aqui falando vários a gente podia ficar aqui falando a tarde inteira eu adoro falar então assim ia ser ótimo mas só ficar falando aqui falando falando não vai pagar os boletos verdade gostaria muito inclusive nossa menina que sonho você paga pra ficar falando maravilhoso muito bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio da sexta temporada do Pizzas de Dados e até a próxima tchau tchau você acabou de ouvir mais um Pizzas de Dados você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito e nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas tchau 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 tchau